Sol e Sal Sol e Sal Carnaval Queria tanto te encontrar Mas que pena que você É fugindo de mim Sem querer Eu fui perceber Que não sou nada sem você Mas você nem me engolou Partindo Sol e Sal Carnaval Queria tanto te encontrar Mas que pena que você Fugiu de mim Sem querer Eu fui perceber Que não sou nada sem você Mas você nem me engolou Partindo Fugiu da minha vida Agora escute meu amor A vida está vazia Sem você não tem sabor Eu vou gritar seu nome Eu vou gritar seu nome Não me deixe aqui tão só Eu vou gritar seu nome Para o mundo inteiro vir Quem sabe você volta pra mim Eu vou gritar seu nome Não me deixe aqui tão só Eu vou gritar seu nome Para o mundo inteiro vir Quem sabe você volta pra mim Lá, 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 me vê Lá, 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 me vê Lá, lá, me vê Sem querer eu fui perceber Que não sou nada sem você Mas você nem me negou Partiu Fugiu da minha vida Agora escute meu amor A vida está vazia Sem você não tem sabor Eu vou gritar seu nome Me servir em Oscar Eu vou gritar seu nome Não me deixe aqui tão só Eu vou gritar seu nome Para o mundo inteiro ouvir Quem sabe você volta pra mim Eu vou gritar seu nome Me servir em Oscar Eu vou gritar seu nome Não me deixe aqui tão só Eu vou gritar seu nome Para o mundo inteiro ouvir Quem sabe você volta pra mim Me servir em Oscar Oh 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 Oh